Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Eu sinto que meu coração ficou batendo mais forte Depois de encontrar você, com um filme de romance Um olhar com anúncio, só sei que sou pra valer Vem ficar comigo, dá um forte sorriso Algo que eu posso entender, parece coisa de artista Amor a primeira vista, foi assim que me apaixonei Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa, seja o preço que for, tá na cara é demais o nosso amor Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa, seja o preço que for, tá na cara é demais o nosso amor Eu sinto que meu coração ficou batendo mais forte Depois de encontrar você, como um filme de romance Um olhar foi um lance, só sei que foi pra valer Vem ficar comigo, dá um salto e um sorriso Algo que eu posso entender, parece coisa de artista Amor a primeira vista, foi assim que me apaixonei Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa se é o preço que for, tá na cara é demais o nosso amor Tá na cara que eu quero você, tá na cara que você também me quer Não importa se é o preço que for, tá na cara é demais o nosso amor Tá na cara que eu quero você, não importa se é o preço que for Tá na cara que eu quero você Tá na cara que você também me quer Cristian e Cristiano! E aí, Cristiano! Tá na cara que vocês estão fazendo sucesso? Correndo atrás dele sempre, viu? Sem parar, sem parar. Sem parar, né? Depois de Sou Fã, uma música que abriu as portas pra vocês Uma composição de Fátima Leão, se não me engano Fátima Leão, Marcelo Mello e o Neto Uma música que abriu as portas e continua ajudando a gente a fazer show pelo Brasil inteiro, graças a Deus Tá tocando bastante, né? Toca, rapaz! É uma música que já, eu modestamente falo, que já entrou na história da música sertaneja E é a música que faz parte da história do Cristian e Cristiano também Já que ela faz parte da história, daqui a pouco vamos cantar ela inteira Mas faz o refrão pra gente, pra gente recordar, vamos lá Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Quem sabe? Sou fã desse sorriso E cantar em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã Aplausos pra Cristiano e Cristiano Obrigado! Daqui a pouco vocês voltam, então!